Nós, Miraculous, estamos muito ansiosos para conhecer os vilões do futuro lá em Miraculous. Até porque, Bannix nos revelou o nome de alguns dos novos vilões que vão aparecer lá no futuro. No futuro, você vai derrotar o Doutor Tristeza, os invasores do Eclipse, Dor e Lágrima, as rainhas gêmeas da dimensão interior, Ignoblia, a irmã Má de Majestia... E no vídeo de hoje, vamos falar sobre duas poderosas vilãs chamadas Dor e Lágrima. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Está. Galera, antes de começar o vídeo, quero dar uma notícia muito triste a vocês. Infelizmente, a quarta temporada de Miraculous só será lançada em 2021. E isso é oficial. É claro que isso aconteceu por conta de todo esse problema que vem acontecendo no mundo por conta do coronavírus. Então, vamos ter que esperar mais um pouco para assistir a quarta temporada de Miraculous. Mas para alegrar nosso dia, recebemos uma ótima notícia. Isso mesmo. Jeremy Zeg, um dos criadores da série de Miraculous, acaba de confirmar em seu Instagram que o especial Miraculous em Nova York será lançado ainda esse ano, em 2020. Graças a Deus, teremos ao menos um especial de Miraculous para a gente assistir esse ano. Então, chega de notícia ruim e vamos começar logo com a teoria das vilães do futuro. Como você deve saber, desde que Bannix anunciou o nome de duas vilãs que se tornarão vítimas do Akuma do Rock Morphe, isso me intrigou bastante para tentar descobrir quem poderia ser essas vilãs misteriosas chamada Dor e Lágrima. As rainhas gêmeas de outra dimensão. E algo me diz que eu conheço muito bem quem pode ser essas duas vilãs. Isso mesmo. Algo me diz que essas duas vilãs podem ser as irmãs de Alia. Isso mesmo. Eu acredito que as irmãs mais novas de Alia podem ser essa Akuma Tisada. E eu vou explicar a vocês por que eu cheguei a essa conclusão. Bom, como podemos notar, essas Akuma Tisadas tem algo em sua cabeça, meio que como uma coroa. Pra mim não é tão estranho, porque já vimos essas coroas antes na série, mas não havíamos prestado atenção. Se você é um verdadeiro Miraculer, você deve saber o que eu estou falando. Isso mesmo. Se vocês falaram que viu essa coroa na camiseta das irmãs de Alia, vocês acertaram. As duas garotas têm o mesmo símbolo da coroa das vilãs em sua blusa. Agora eu estou me perguntando como as duas garotas poderiam ser Akuma Tisadas lá no futuro novamente. Até porque eu não faço a mínima ideia de como isso poderia acontecer. Provavelmente os poderes dessas Akuma Tisadas estarão relacionadas a dor e lágrima. Se baseando no nome dessas duas vilãs. E aí, como vocês acham que as irmãs de Alia poderiam ser Akuma Tisada lá no futuro? Porque eu não faço a mínima ideia. Deixem aqui nos comentários que eu trago um novo vídeo pra vocês com a teoria de vocês. Mas comenta aqui teorias bem legais. E aí, vocês acham que as irmãs de Alia serão mesmo essas Akuma Tisadas? Comentem aqui nos comentários. E aí, Miraculis? O que vocês acharam do vídeo de hoje? Não esqueça de comentar. Galera, por enquanto esse vai ser o nosso cenário. Porque o outro cenário ainda está ficando pronto. E eu quero fazer surpresa pra vocês. Logo que ele ficar pronto, com tudo ajeitadinho nos lugares. Eu vou fazer um vlog pra vocês. Então, deixa aqui se vocês quiserem. Enquanto o outro cenário não ficar pronto, eu vou continuar gravando aqui pra vocês. Ou se vocês quiserem esperar até o próximo cenário, eu posso voltar os vídeos de antes. E voltar depois, quando o outro cenário já estiver pronto. Comenta aí pra me saber. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, Miraculis!